Olá, bem-vindos a minha escola virtual de dança flamenca e dança cigana. Vamos bailar? Eu sou a Zubel Moratti, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe meus vídeos, deixe seu comentário. E se você quiser apoiar no meu trabalho, o número da minha conta está aqui embaixo. Qualquer quantia será muito bem-vinda. Vamos à nossa Rumba Barcelona. Lembrando que quem quiser a música é só mandar um recado para mim, pelo WhatsApp, que eu mando a música para você. Então, vamos lembrar tudo, né? Que daqui a pouco nós não fazemos ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu parei aqui. 7, 8. É muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E sai. Vem dobrado. 1, 2, 3, 4, 6, 8. E sai. E 1, aqui. Cotovelo fora do corpo. Tá? 1, 2, 3, 4. E... O que tem na música? Vum! E vum! Jovevoia base. Ó. 1. Isso aqui, gente. Encaixa. Alambar. Tudo. Ardômen contraído. Eu vou para aquele lado. Uma quadrisa para o outro. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, olha. 1, 2, 3, 4. 5. Ó. 1, 2, 3, 4. Abre. Cruza. 7, 8. Ó. Aqui, tá vendo? Eu vou para lá e o meu quadril, eu estou indo para lá. Meu quadril tendo para o lado, poxa. Mas eu não estou desencaixada. Eu estou toda encaixada. Então, olha. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tá? De novo. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei uma saia aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Abre. Cruza a esquerda, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Estou lançando o ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. E 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. Dá uma volta em três tempos. 1, 2, 3, 4. Pegou o leque. Que depois eu vou ensinar para vocês. A partir daqui ela vem com o leque, tá? Vamos fazer essa novidade aqui de costas. Foi aqui, né? Nós paramos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. De novo eu vou e abaste. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Então, três tempos andando, olhando, tipo uma meia lua. Ou uma volta inteira, né? 1, 2, 3. Ela meia lua. Girou. Só que quando você gira, você deve estar com um leque aqui. Com música de frente e de costas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quarto. 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 Quarto.